Mas eu fico pensando em tanta gente que devia estar aqui também e que infelizmente se foi por causa dessa doença desgraçada, mas também a gente sabe que existem culpados, existem pessoas escrutas e assim, eu duvido muito que aqui no show tenha alguém que nunca quisesse tomar vacina e essas coisas mas se tiver, vai embora, por favor, vai embora, não compra meu CD, não ouve minha música, não veste nada que eu fizer não é pra você, não é pra você, que a gente segue, né, junto e viva e pensando aqui gente, 2022 chega de mesquinharia, olho no olho, porra o que é que a gente vai fazer com essa segunda vida da gente, entendeu? Não adianta odiar o presidente e não chamar as meninas, não chamar os pretos, não adianta nem chamar as meninas chamar os pretos se você não valoriza isso, não adianta você querer mudar o mundo se você não começar a mudar daqui as nossas coisinhas pequenas, entendeu? O que é que a gente vai fazer com essa segunda vida que der a gente? A gente tá vivo, porra! 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 A gente tá vivo, soca! A gente tá vivo, porra! A gente tá vivo, porra! A gente tá vivo, porra! É isso aí. 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 É isso.